Quando o sentimento bate Nossa vida se debate Com problemas de amor Nosso pobre coração Bate forte e com razão Reclamando sua dor Com uma estranha nostalgia Nos atinge em cada dia Passamos sem amor Chora o pobre coração Chora sempre e com razão Reclamando a sua dor E ao chegar ao fim do dia Como não sente alegria Acumula a sua dor Vai vivendo na ansiedade Depois de tanta maldade Receberá o amor E ao chegar ao fim do dia Como não sente alegria Acumula a sua dor E esperando um novo dia Em que virá alegria Para matar a sua dor Quando o sentimento bate Nossa vida se debate Nossa vida se debate Com problemas de amor Nosso pobre coração Bate forte e com razão Reclamando sua dor Com uma estranha nostalgia Nos atinge em cada dia Nos atinge em cada dia Que passamos sem amor Chora o amor Chora o pobre coração Chora sempre e com razão Reclamando o seu amor E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Como não sente alegria Acumula a sua dor E esperando um novo dia Em que virá alegria Para matar a sua dor Para aumentar a sua dor E ao chegar Legenda Adriana Zanotto